Olá família, sejam bem-vindos à Sueli Mãe de Dois. A saudade ainda continua, né, tanto daqueles que ainda não viram mais a Sueli, né, as pessoas têm se perguntado por ela, muitas pessoas têm perguntado cadê a Sueli, cadê a Sueli. Bem, olha só gente, o que que acontece, né, a gente sabe que a demanda do Eliseu está muito grande no canal, novas famílias aparecendo, né, e dessa forma a gente fica só com a saudade da Sueli, Mãe de Dois, até porque ela não tem aparecido mais no canal e as pessoas têm se perguntado, até a gente também tem se perguntado porque a gente gostava muito dela e ainda continua gostando porque muitas pessoas ajudaram a Sueli, Mãe de Dois, e dessa forma o Eliseu ajudou muito, mas muito mesmo, certo? Quem disser que o Eliseu não ajudou vai estar mentindo, ok, porque o Eliseu sempre ajudou a Sueli, Mãe de Dois. Mas, como eu falei pra vocês, a demanda do canal dele está muito grande, novas famílias entrando no canal, né, e dessa forma pra ele retornar pra gravar com essas pessoas, né, vai ficar muito difícil, pode ser que elas apareçam, pode, né, até porque, né, ele continua ajudando elas, né, dando assistência a essas famílias que já estão no canal, mas, né, aparecer nos vídeos pode ser que demore um pouco, né, até porque ele está gravando com as famílias novas, as quais estão no canal, chegando aí no canal, né, e outras famílias, as quais vão entrar no canal. Mas, o que eu só tenho a dizer a vocês é que a saudade permanece da Sueli, Mãe de Dois. Com certeza vocês ainda estão com muita saudade delas, não estão mesmo? Tchau, fico por aqui, até o próximo vídeo.